Eu sei amor, que você me fez, mas eu sei que é feio você voltar atrás Mas volte amor, que eu vou dar um jeito, que de dentro do meu peito você não sai Vou perdoar sua estransoeira, que num momento de fraqueza todo mundo faz Eu sei amor, que você tá querendo voltar pra mim, mas tá achando ruim, porque o povo fala demais Volte amor, que não é o povo que dá de comer, a eu e você, e o mundo é grande A gente se manda pra outra região, vai ser bom demais Porque lá fora o povo a gente ainda não conhece, nós desaparece uma madrugada e não volta mais